Salve massa atleticana, está começando mais um pré-jogo aqui no canal Galutube e no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês as últimas informações do Atlético para o jogo contra o Ceará que vale a liderança do campeonato brasileiro para o Atlético. Mas antes gostaria que você baixasse o aplicativo OneFootball, OneFootball eu já te falei que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético e também da seleção da sua preferência. Então acesse o primeiro link da descrição e baixe gratuitamente OneFootball para Android e também para iOS. É isso aí pessoal, o Atlético enfrenta o Ceará hoje às 9 horas da noite lá no estádio Castelão contra o Ceará, um time chato aí, um time que costuma jogar fechado, explorando o contra-ataque. O Atlético vai com alguns desfalques para esse jogo para tentar a sua terceira vitória seguida no campeonato brasileiro. O Atlético não vai ter Luan, não vai ter o Adilson, não vai ter Vinícius, não vai ter o Léo Silva no banco de reservas, nem o Terence e nem o Alejandro. O técnico, a comissão técnico do Atlético preferiu poupar esses jogadores visando o difícil compromisso contra o Zamora já na terça-feira que vale vaga na Copa Sul-Americana. Então é o provável time que vai a campo hoje, conta com o Vitor no gol, o Guga, o Hevereiro, o Rabeiro e o Fábio Santos. Zé Welleson segue no time titular, tem jogado muito bem, agradado a direção técnica e também a torcida. E a trinca no meio ali vai ser o Elias, o Ceará de um lado, o Giovanni de outro. E aí que vem a dúvida, ou o Nathan entrando como armador de jogadas ajudando o Elias, ou o Elias ajudando eles, ou então vai o Michael Bolt para a esquerda e o Ceará vem para o meio. Eu prefiro mil vezes o Nathan, dar mais uma oportunidade para ele. Quem sabe ele resgata o futebol que o fez ser contratado juntamente ao Chelsea, né? É o Nathan que tem entrado bem nas últimas rodadas, quando entrou buscando o jogo, tentou arremate fora da área. Então pode ser importante para ele essa oportunidade. Lá na frente o Ricardo Oliveira, para ver se ele desencanta, se ele começa a ser decisivo, porque me parece que ele já está de olho na sua transferência para o Santos. E o papagaio, novidade no banco de reservas para esse confronto. Então gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Antes disso também dê o like no vídeo, compartilhe aí para o pessoal que está acompanhando os nossos vídeos. E mais uma vez, obrigado pelos 10 mil inscritos. Então vamos torcer pelo Atlético e às 9 horas da noite, para mais uma vitória. Para quem sabe desafogar aí de vez dessa crise que está permeando a cidade do Galo. E também a gente continuar cobrando por reforço, continuar cobrando explicações dessa diretoria que está aí no comando do clube, que vem fazendo com que o clube perca força nos batidores, perca moral aí, juntamente às confederações, tanto a Mineira e quanto a CBF. O que é uma vergonha, né? O que essa diretoria fez com o clube nos últimos anos. Então a gente tem que ir com força máxima em todas as competições, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, para garantir vaga na Sul-Americana, que é uma das nossas últimas chances de título na temporada. Então esse foi o nosso pré-jogo. Não se esqueça, dê o like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu volto no pós-jogo para comentar, quem sabe, mais uma vitória no Galo nesse Campeonato Brasileiro. Valeu!